Mestre do COD aqui galera e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um episódio aqui da nossa série desafios gurizada e o desafio que vocês pediram para mim é ganhar uma partida de Free Foration de faca galera então vamos embora aqui, eu vou criar a classe de faca com escudo para proteger nosso bumbumzinho né cara deixa eu ver se tem alguma camuflagem legal aqui, eu vou botar dragon deixa eu ver o que mais a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui também para a gente poder correr mais rápido né cara para o condicionamento máximo, vamos colocar também os Mãos Ligeiras vou colocar aqui também uma Conclusion para nós poder tocar nos cara, não uma só está bom o que mais, vamos botar Balsam Bat aqui só para dar um apoio para nós nossos Strix que eu vou usar aqui vai ser Wave, Caçador Assassino e Sentinela acho que a gente não vai pegar a Sentinela, mas vamos embora galera, vou dar um corte no vídeo vou procurar a partida então de Free Foration e assim que eu achar eu volto beleza, aguardem aí voltamos aqui gurizada, finalmente conseguiu achar uma partida cara e a partida não vai estar cheia gurizada pelo menos aqui no mapa no quintal cara, vamos embora ó tem só quatro players velho está meio complicado desachar Free Foral nessa hora que eu estou gravando aqui espero que entre mais vagabundo aí, já vamos na faca aqui, vou tocar Balsam Bat aqui na sabedoria vai nascer um cara por aqui que eu estou ligado olha o cara aqui, olha o cara aqui ai Samarando, Samarando, Samarando olha está entrando mais um vai ser difícil galera, essa aqui vai ser difícil cara cadê os cara? ai eu matei primeiro aqui ó vou primeiro, vou esperar ele nascer por aqui não nasceu olha o cara aqui nossa matei mais um moleque vamos tocar lá olha lá o cara peguei, peguei vamos lá, vamos dar a volta nele morre desgraça vamos lá, tamo bem, tamo bem opa tem mais um cara aqui olha ele morre desgraça morre, o cara não morre velho matei, 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 sai daqui, sai daqui vai vir já até que é bom não ter tantos players velho a gente está ganhando a gente está ganhando ai, nossa mano, eu estou unando cara para velho, para para, estou unando vamos lá, pensei que ia ser mais difícil cara só que não do que tal aqui também ai nossa, ajuda bastante nossa, o passaralho roubou minha kill velho carai, vai ser mais fácil que eu pensei galera gameplay já vai terminar velho morre desgraça morre matei 9 barra 1 vamos lá olha o cara aqui filha da mãe me matou um já regou hein um já regou não vou nem usar minha sentinela por enquanto a partida vai muito rápido cara já está 9 barra 2 tem um cara falando deixa eu mutar ele mutei, ai ai cara aqui mata, mata desgraça nossa matei chavoso toma ai chavoso eu vi um cara aqui aí pegou até em mim velho o cara passou correndo aqui lotado ah não maldito olha o cara lá velho ele está parado para para de correr vou colocar isso aqui nele ai agora fica fácil parece que eu botei cara tem um cara aqui não tem cadê os cara cadê os cara opa tem um cara atrás de mim que está me atirando sai 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 nossa olha o cara aqui caralho velho o cara está alcançando velho daqui a pouco vou ter que botar minha sentinela ai velho vamos lá opa o cara está ali que eu vi olha o cara aqui ai 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 caramba velho é difícil cara é difícil tem que chegar muito perto ah caralho agora só estou morrendo estou morrendo aqui velho o negócio é ficar nessa casinha aqui ó aqui a gente pega os caras de perto ver se tem vagabundo aqui em cima tocar o bagulhinho lá não tem ninguém olha o cara subindo daqui nossa velho que mentira que não pegou esse esse era para ter pego vamos lá que o cara está aqui em cima o cara está aqui em cima camperando toma ai vamos lá 12 barra 7 eu estava 9 barra 1 9 barra 1 agora já estou 12 barra 8 cara vamos lá cadê os cara velho cadê os cara opa tem um cara ali velho vai matar filha da mãe vou botar minha sentinela galera vou botar minha sentinela vamos ganhar a partida o cara já está alcançando nós olha o cara aqui morreu tomando um popote vamos com a minha sentinela aí espera que não tem ninguém de MP já foi 1 pro saco cadê os cara opa o vagabundo aqui não não está nas minhas costas está nas minhas costas ah roubou minha kill filha da mãe roubou minha kill cadê ele olha a sentinela fazendo efeito olha o cara aqui para 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 toma toma nas costinhas toma tu também toma tu também moleque vamos pegar o EV já cadê o cara vamos esperar faltar um pouquinho só pro EV olha o cara aqui nossa tomou final kill vai ser de trick shot de passaralho cara trick shot de passaralho morre não que mentira que mentira que mentira essa foi muita mentira caralho que mentira velho olha o cara aqui para viado para morre vai nascer aqui hein vai nascer aqui hein vai vamos lá pegar ele vamos pegar ele vamos pegar ele chupa olha isso cara com pau de choque será que será que será que corre vou para casa 21 barra 4 vamos lá vamos lá ai tem um cara nas minhas costas não eu fui matar o cara e o outro velho me matou velho vamos lá gurizada já deu 5 minutos quase de partida está bem velho está bem vamos lá sentinela está ajudando também tem um cara campeando aqui em cima ele botou pau de choque o cara campeando e me matou pegou o EV olha o cara lá olha o cara lá vou pegar ele aqui ó por isso que é bom usar isso aqui velho ai não mata não mata não boa boa moleque vem perto vem pertinho vem pertinho cadê o cara cadê ele tá ali tá ali tá ali vai 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 pega ele pega ele pega ele boa moleque eu vou até virar minha sentinela opa esse cara não me viu cadê ele ele tá por aqui olha o cara aqui se amarando se amarando chupa chupa ai tem um cara lá tem um cara lá foda merda morri vamos lá eu tenho que tirar minha sentinela cara eu tenho que tirar minha sentinela de lá daqui a pouco ela mata o cara ó vamos tirar minha sentinela de lá vamos virar ela pra cá pra nós dar final kill de trickshot moleque trickshot passaralho cadê os cara tem um cara aqui tem um cara aqui toma 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 vamos lá agora trickshot vamos lá trickshot passaralho pega o passaralho aqui vamos esperar o vagabundo ali embaixo aquele ali mesmo não vai dar pega o passaralho cadê o cara velho cadê o cara velho olha lá nossa não errei não acredito velho perdi ai 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 tem um cara aqui ah velho caralho que eu errei velho não cara bom galera a gameplay já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a liberação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que acharam desse episódio que a gente ficou 30 barra 15 moleque se liga na final kill samarando que isso mato demais cara eu achei que ia ser mais difícil galera mas na nuke tal também aqui ajudou bastante cara e eles cara aqui não são tão bom assim também então era isso galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui